Rafael, olá Cassiano, algum risco do mercado chinês de imóveis prejudicar significativamente a operação da móvel? Então, risco de alguma coisa acontecer, sempre tem, tá? Então, se você me perguntar, eu não consigo em sã consciência dizer, se você me perguntar ali, Cassiano, existe um risco de um meteoro cair na Terra? Tem? Existe o risco, é pequeno, mas existe. Com relação especificamente ao mercado chinês de imóvel, eu não vejo qual é o vínculo que está sendo feito aí. Não vejo como eles aqui no Brasil, como grandes players, nem disputando o mercado, nem nada. Existe um risco do mercado de imóvel chinês afetar significativamente a operação da móvel, como existe o risco de o mercado neozelandês de imóveis afetar a móvel? Existe a possibilidade de entrada de competição? Existe. Eu não vejo como algo que seja para a gente se preocupar e parar para avaliar. Eu acho que a ideia desse receio contínuo e constante de competição é algo que desconsidera completamente todo um processo que a gente tem aqui naquele business ali, naquele negócio. Não é trivial você carregar uma poltrona da China até aqui e aí fazer a entrega aqui no Brasil. Se você pedir uma touca na China, você leva hoje em dia, sei lá, 25 dias, um mês para receber aquela touca, imagina uma poltrona. Então, assim, eu acho que a ideia de que a gente vai conseguir ter algum nível de operação estruturada chinesa que, de fato, consiga fazer algum tipo de movimento e que afete aqui a operação da móvel é irreal e fora da casinha. Então, assim, existe o risco? Sempre existe, mas eu acho que é algo para se preocupar ou algo para levar em consideração não, zero. Então, assim, não vejo racionalidade em me preocupar com esse tipo de coisa nesse momento. Então, existe o risco sim, acho que é descabido completamente.